Essa nasceu em 2005 Isso vem em casa, canta com a gente Meu bem, você causou um dano no meu coração Dizendo que me ama, que me quer, mas não me assume Eu faço o impossível pra poder ficar contigo Toda felicidade se perdeu E eu não consigo te esquecer por você Desisto e abro mão daquele amor Que eu vivi por muitos anos Não fuja desse amor que eu sonhei pra mim Só falta você se ligar e acreditar na relação Aquele olhar que eu usei com o selo no salão Eu sei querer sentir não é em vão O motivo de amor quer ser saída Esqueça ele, eu sei que vai doer, pois é no mal Mas isso é passageiro e tão banal Vamos parar, dá um amor pra toda a vida Aquele olhar que eu usei com o selo no salão Eu sei querer sentir não é em vão O tipo de amor quer ser saída Esqueça ele, eu sei que vai doer, pois é no mal Mas isso é passageiro e tão banal Vamos parar, dá um amor